Mais uma vez, bem-vindos. Vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste que nós fizemos neste violino da Giannini. Antes, o que acontece? Os nossos ajustes podem ser feitos em diversas modalidades. Algumas peças podem ser trocadas ou não, vai depender daquilo que a gente combina com o músico. Aqui vou mostrar para vocês o que nós fizemos. Nós fizemos o ajuste das cravelhas originais, que já estavam no instrumento, arredondando as pontas, deixando a distância equivalente, aplicando o produto alemão. Já na pestana, nós substituímos a pestana, neste caso, por uma pestana em osso. Espelho foi feito limpeza e polimento e verniz também. No caso, nós mantivemos o espelho que estava no instrumento. Nós não trocamos. O cavalete sempre é trocado na sonorização. Então, ele vem bruto. Foi feito todo o ajuste de pés, ângulos, chanfros, arqueamento da base aqui, porque ele vem reto, abertura dos braços inferiores e superiores, cunha para a corda não afundar e ajuste das cordas equivalentes. Também foi feito o ajuste aqui da distância do estandarte, onde nós controlamos ele aqui pelo rabicho, que neste caso, trocamos por um rabicho em Kevlar. Nós também substituímos a alma por uma alma em abeto alemão. A gente já falou que a alma é um dos fatores mais importantes para a transmissão da vibração entre o tampo e o fundo. Então, quanto mais eficaz for essa transmissão, melhor. Às vezes, você está sentindo o seu instrumento desequilibrado ou gritando. Pode ser por diversos fatores. Este que nós estamos falando agora pode ser alma de madeira inadequada, colocada, né? A alma não é colada, é colocada da maneira errada ou está na posição errada, tá bom? E também a gente sempre explica para o músico todas aquelas questões daqueles três itens, que vocês já sabem, que o instrumento leva um tempo para sentar e abrir o som, né? Sempre corrigir a posição do cavalete. É muito comum a gente ver cavaletes que foram bem ajustados, empenados, porque não foram corrigidos. E manter a manutenção periódica. Agora nós vamos fazer um trabalho com o músico, conversar com ele sobre o encordoamento, sobre o tipo de corda que vai combinar melhor com esse ajuste. Cordas que não combinam com o instrumento podem ser até boas, mas às vezes elas podem não fazer com que o seu instrumento soe tudo o que ele pode. Vou fazer aqui para vocês um vídeo inteiro, um vídeo inteiro explicando somente sobre cordas, combinação, como achar a melhor combinação para o seu instrumento, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição.